Novinha experiente, cretina e safada Novinha experiente, cretina e safada É hoje que eu te pego, na minha cama vem pelada É hoje que eu te pego, na minha cama vem pelada Vem pelada Esse é um novinha, tá mandando pras maldosas Esse é um novinha, tá mandando pras maldosas Desce um novinha, tá de boca, nova e louca Desce um novinha, tá de, tá de, tá de boca, nova e louca Aí, Didiga, amigues, essa daqui é mais uma nova, molecote As novinha tá tudo doida, caralho Ó ela se sentindo no camarote Ai, caralho, é mais ou menos assim, ó Sou novinha, donadinha, se eu mandar pro meu bebê Sou novinha, donadinha, se eu mandar pro meu bebê Na piroca você sobe, na piroca você desce Na piroca você sobe, na piroca você desce Pai, é desse jeito que você me fortalece É desse jeito que você me fortalece Na piroca você sobe, na piroca você desce Na piroca você sobe, na piroca você desce Pai DJ Gamix, solta aquele pontinho que elas gostam, vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo 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 Obrigado.